Virei de quatro apoios e agora mergulho pra frente dele, vai ter uma briga aqui, eu posso até abrir minha perna, vou alcançar aqui o joelho dele, vou amassando, vou amassando, vou amassando e aqui já caio, abraça a cintura dele, troco pra cá e não perca a minha conexão. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas raspagens e duas passagens de guarda pra galera que tem mais de 40 anos, galera máster aí, então eu vou mostrar pra vocês algumas estratégias que vocês podem estar utilizando que vão dar uma maior eficiência pra vocês na hora da luta. E ao longo desse vídeo eu vou explicando porque que eu escolhi essas técnicas e não outras, beleza? Antes da gente começar o vídeo, já vou falar pra você, ó, deixar o like aí nesse vídeo, isso é muito importante, de vez em quando aí o YouTube não entrega os nossos vídeos, então já dá essa moral pra gente, like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra você sempre que eu postar vídeo novo, tá aqui, aprender um pouquinho mais pra evoluir, beleza? O que a gente vai fazer aqui é algumas técnicas de meia guarda, tá? E por que que eu acredito que essa guarda, ela é muito boa pra galera que tem mais de 40 anos, 45, 50? Porque talvez nessa idade, né, a partir dessa idade você comece a ter um declínio aí das suas capacidades físicas, então você já não tem aquela explosão, aquela potência que você poderia ter antes, você já não tem aquela mobilidade, né? Então assim, você deve construir um jogo que dependa pouco dessas capacidades físicas aí, né? Então, se você, por exemplo, foi sedentário a sua vida toda e começou a treinar nesse momento, então talvez a meia guarda seja uma das melhores guardas, uma das melhores ferramentas pra você. Porque você consegue diminuir o ritmo da luta, a velocidade da luta e assim você não vai precisar tanto das capacidades físicas, beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai iniciar aqui com a meia guarda, quando eu coloco sempre o joelho pra controlar a distância. Então tem essa diferença, certo? Existe aquela meia guarda tradicional, onde o Marcelo vai estar com o peito a peito, abraçando a minha cabeça aqui, me amassando e tem a possibilidade de eu colocar o escudo, né? O joelho na frente. Esse joelho aqui, ele vai me ajudar a eu conseguir controlar melhor a distância e eu conseguir estar mais confortável aqui na posição, né? Então eu não permito que ele coloque o peito a peito, eu não permito que ele abrace a minha cabeça, então sempre fico, ó, bloqueando essa parte aqui do bíceps dele e o ombro, certo? E aqui eu vou conseguir atacar com mais conforto, certo? O que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar o meu escudo, mas eu vou tirar com a intenção de buscar a esgrima, certo? Então eu vou abraçar aqui o Marcelo. Ao mesmo tempo que eu tiro o escudo, eu abraço o Marcelo. Por quê? Porque se eu for abraçar com o escudo, é meio que uma coisa vai atrapalhar a outra. Então você tem que tirar o escudo e colar a sua cabeça aqui, ó, bem embaixo da cabeça dele, embaixo do queixo aqui. Como se você estivesse escutando aqui as batidas do coração, né? Agora vamos só virar um pouquinho pra casa. Presta atenção agora na parte das pernas dele. Eu abracei a cintura, abracei a faixa aqui dele. A minha outra mão, ela vai passar aqui, ó, por baixo das pernas dele e matando, próximo aqui da... Eu vou fazer essa pegada próximo aqui da canela dele, do pé dele, ó. E agora eu vou puxar o Marcelo pra cima de mim, colocando as minhas costas no chão. Na verdade, nem as costas, né? Eu vou ficar meio que de lado. E aqui, o meu objetivo é... Com essa minha mão da esgrima, eu vou abraçar o pé dele, ó. Então essa minha mão que tá aqui, na parte da frente da canela dele, ela vai meio que puxar, puxar, né? O Marcelo pra cima e eu vou entregar esse pé dele que tá aqui pra essa mão. Agora, as duas pernas do Marcelo, elas estão presas. Tenta tirar aí, Marcelo. É muito difícil quando eu faço isso aqui, ele tirar essa perna. Porque eu peguei bem na extremidade. Então agora ele tá preso e os dois apoios dele, né? A base dele vai tá comprometida. Então a gente vai concluir a raspagem como? Eu vou fazer uma troca do gancho, eu dou com o triângulo. Eu vou colocar o meu triângulo pra parte de dentro, ó. Triângulo fora, triângulo dentro. E aqui, com a minha canela, eu vou meio que dobrar um pouco a perna dele. Então eu flexiono a perna dele, aliás, ó. Tá vendo? Agora eu vou puxar a minha perna de baixo. E aqui eu vou começar a me encolher e virar de quarto apoio. Depois que eu viro de quarto apoio, eu apoio o meu cotovelo no chão. E agora é só projetar o meu corpo pra frente. E aqui eu já consigo fazer uma raspagem muito eficiente. Olha como as pernas dele estão totalmente presas, tá? E aqui, além da gente conseguir raspar, eu vou tá com a minha passagem de guarda praticamente feita. A minha passagem desmeche aqui, ó, amassando as pernas dele. Então eu vou começar a jogar peso, peso, peso em cima dele. Abraça a cintura. E aqui, o mais fácil que dá pra fazer é passar pro lado oposto das pernas. Então, em vez de eu vir pra cá, que tem esse braço dele e os dois ganchos dele estão por aqui, eu vou só esconder a minha perna pra cá, ó. Escondi a minha perna pra cá. E eu já vou passar a guarda e buscar o controle da esgrima e da cabeça na sequência. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar essa posição com mais detalhes, tá? Vai ser na hora da passagem de guarda. Vamos fazer mais uma vez a raspagem aqui com um pouco mais de velocidade. Então, eu tô aqui me protegendo, eu vou sentar e abraçar a cintura dele, passo a minha mão pela frente da canela, ó, e vou puxando ele pra cima de mim, ó. Certo? Segurei o pé dele, o pé dele tá preso, troco o gancho, virei de quatro apoios, e agora, ó, mergulho pra frente dele. Vai ter uma briga aqui, ó. Eu posso até abrir minha perna, vou alcançar aqui o joelho dele, vou amassando, vou amassando, vou amassando, e aqui já caio. Abraça a cintura dele. Troco pra cá, e não perca a minha conexão. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira raspagem, né? Raspagem do pezinho. Eu gosto de chamar ela raspagem do pezinho. Ela é boa, dá pra você lembrar, e você vai conseguir executar essa posição aí com muita, vamos dizer assim, uma facilidade. Depois que você repete ela, você vai ficar bom nessa posição. E sempre lembre de ficar protegido. Não dar esgrima, não dar a cabeça pro adversário, porque pode ser que, se ele te controlar ali, tu vai tomar um amasso. Vamos pra segunda raspagem agora. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai também trabalhar agora uma raspagem de meia guarda, tá? E aí eu vou começar do escudo de novo. Vira um pouquinho pra cá, Marcelo. Isso. Então, ó. Vai ter momentos onde o meu adversário vai colocar muita pressão aqui, ó. Muita pressão, eu não vou conseguir segurar muito bem ele com o escudo. Aí ele vai acabar vencendo o meu escudo. Certo? Mas vocês tem que estar sempre preocupado com a cabeça. Não deixa a pessoa abraçar a tua cabeça. Então, ó. Coloca esses teus dois antebraços aqui. Sempre tirando esse braço. Não deixa ele conectar o ombro aqui na tua cara, ó. Esse aqui vai te prejudicar demais. Tá? Então fica bem encolhido. Mesmo se ele tirar o escudo, você, ó. Trava ali a meia guarda e fica aqui. Tá? Cria esse hábito. Agora dá uma olhada aqui. Vira um pouquinho pra cá, Marcelo. Dá uma olhada aqui, ó, galera. Olha os meus pés. Sempre que o Marcelo estiver com o joelho no chão, aqui entre as minhas pernas, na minha guarda, essa posição ela vai estar disponível pra gente. Então, olha o meu quadril, como eu tô de lado. Eu não tô assim. Certo? Quadril de lado, eu piso o meu pé em cima do outro. Como se eu estivesse fazendo aqui, ó. Tô rezando com meus pés, tão vendo? Aí vai ter uma gangorra aqui, ó. Então, o meu joelho tá aí tocando no chão. Quando eu piso aqui, o meu joelho levanta. Tá? Ó, gangorra. E eu vou fazer esse movimento de gangorra. Eu vou entrar o meu quadril pra dentro da base dele. E ao mesmo tempo, essa minha mão que tá aqui, eu vou abraçar aqui o braço dele. Pra quê? Pra eu não deixar ele apoiar o braço lá no chão. E aí eu faço esse movimento, ó. Eu jogo ele pro outro lado. Empurro o braço. E agora eu consigo uma excelente raspagem. Certo? E aqui eu concluo muito bem também. Concluo já na minha guarda. Parecido com o que tava antes, ele em cima de mim. E aqui eu vou amassar pra poder passar. Beleza? Alguns detalhes aqui, importantes. Vira aí de novo. Se ele... Mais um pouquinho. Se ele tiver com o joelho fora do chão... É tipo, vira um pouquinho o quadril e leva... Isso. Se o joelho dele tiver aqui, não vai funcionar a posição, certo? Não vai dar certo. Então, a ideia é vocês vir com esse gancho aqui, ó. Faz assim na perna dele, ó. Baixa ela, baixa ela. Até ele colocar o joelho no chão. Então, se o cara tirar o joelho do chão e colocar o pé em cima de você... Vocês vão vir com a perna aqui, ó. Vai baixando a perna dele, ó. Até ele colocar o joelho no chão. Aí, faz o pé rezando. Trava esse braço. E faz o movimento da gangorra. Se por acaso você não fizer a gangorra... Não travar o braço, aliás... Pode ser que ele abra o braço. O que não tem problema. Se você conseguir esgrimar... E jogar ele pra cima... Aí vai pra onde? Posição número 1. E aqui, estamos muito bem pra fazer a raspagem lá do pezinho, ó. Troca e raspa. Beleza? Então, pessoal. Tem diversos detalhes, né? Essas posições. Mas eu queria mostrar de uma forma simples. Sem me aprofundar muito, sem me alongar muito. Mas é realmente duas raspagens que podem trazer muitos resultados pra vocês que tem mais de 40 anos, tá? Eu tô dizendo que você não pode fazer guarda aberta, guarda laçada, guarda... Não é isso. Mas essas aqui, elas são bem... Bem, vamos dizer assim, precisas. Você treinar um pouquinho ali, você vai conseguir rapidamente já colocar em prática. Agora vamos fazer as duas passagens de guarda, tá? E vocês vão ver que... Tudo vai se encaixar aqui nesse vídeo. Essas quatro posições, elas vão ficar bem encaixadas uma na outra, tá? Então, o Marcelo vai fazer guarda aqui pra mim. E, galera, a ideia que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Vocês vão buscar sempre esse tipo de domínio aqui, ó. O adversário de vocês com os dois pés na parte de dentro das suas pernas, tá? Essa mesma posição pode ser feita com uma perna, tá? Mas a ideia que eu quero que vocês peguem é aqui. Aí depois vocês, entendendo o conceito, vocês conseguem jogar essa posição pra outros cenários, tá? Então, qual é a ideia aqui, ó? Eu vou... Ele vai estar com os joelhos fora, óbvio. Eu vou tentar deixar ele sempre deitado. Meu objetivo aqui é começar a subir a minha perna, ó. Ficar com o meu joelho bem ao lado aqui da coxa dele. E aqui, eu vou escolher um lado pra eu começar a deitar. Eu vou escolher o meu lado esquerdo. Então, eu começo a usar o meu braço, o meu antebraço aqui pra empurrar a perna dele pro lado. E as minhas pernas também, ao mesmo tempo, elas vão conduzir a perna do Marcelo pra lá. Então, é o seguinte. Vocês vão fazer esse movimento, ó. Ó, vira os dois joelhos pro mesmo lado, tá? Você não precisa de muito movimento pra fazer isso. Por isso que é interessante. Ó, você tá aqui. Coloca lá a pressão em cima da pessoa. Ó, já vai deitando. Que é exatamente a conclusão da primeira raspagem do pezinho, ó. Aí você vai abraçar aqui, ó. A cintura dele, abaixar a sua cabeça. Tem um certo perigo pro estangulamento aqui? Tem, mas ele tá tomando muita pressão, entendeu? Então, você começa a abaixar a cabeça aqui, ó. Já vai, ó, buscar aqui. Colocar a sua cabeça do lado da cabeça dele. E aqui ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar, ele vai despernear. Aí você vai tentar sempre manter o seu peso. É muito importante usar o seu quadril. Eu tô empurrando o meu quadril na perna dele, ó. Aí, como eu disse pra vocês. Pode já fazer a passagem mais simples, que é. Pressão, eu jogo a minha perna pra cá, ó. Escondendo atrás das pernas dele. E já corro pro lado. Puxo esse braço. Abraço a cabeça. E concluo aqui nos 100 quilos. Mantendo a minha estabilização. Essa aqui é uma opção bem fácil. Bem viável, tá? Outra opção que dá pra fazer daqui é você colocar o seu joelho entre as pernas dele. Então, ó, pesado aqui em cima dele ainda. Joga um joelho aqui no meio das pernas. Tá vendo? Aí ele pode até fechar um triângulo aqui, que é até uma armadilha pra ele pegar, né? É uma isca aqui pra ele. Eu vou separar esse braço dele aqui, ó. Então, ele tá fechadinho. Eu abro esse cotovelo dele. E esse meu joelho agora vai vir pra cá. Próximo da axila. Próximo da costela. Agora eu vou só engatinhar pro outro lado, ó. Ó, ó. Onde é que eu caí? Já na montada. Tá? Tudo isso com muita pressão e fazendo ele se desgastar. Então, se o meu adversário é mais novo, é mais forte, né? Mais explosivo, coloca ele pra trabalhar mais. Coloca ele pra te empurrar. Coloca ele pra gastar força. E assim tu vai conseguir equilibrar essa diferença de... Dá a diferença de capacidade física utilizando a técnica. Essa é a ideia. Beleza? Não tô dizendo que vai ser fácil, mas é um caminho que você pode correr. Pode andar por esse caminho aí que vai trazer bons resultados. A segunda posição de passagem é justamente a passagem da meia guarda. Então, vamos trazer aqui pra aquele cenário. Tô aqui. Ah, o cara tá empurrando aqui. Eu não deixo ele sentar pra me raspar com gancho, alguma coisa. Então, eu fico sempre empurrando ele. Agora, a nossa ideia aqui é o quê? É eu começar a ir pra meia guarda do meu adversário. Então, eu vou começar a deitar em cima dele e vou começar a andar pro lado. Fazendo esse movimento aqui de perna. Pode ser que ele tente me raspar. Preste atenção nas pernas aqui dele, ó. Ó, abracei. Joguei um esgrimo aqui. Eu começo a andar pro lado, ó. Com o meu quadril. Aí, eu ando pro lado. Aqui, ele vai tentar me raspar pra lá. Vai, Marcelo. Mas eu tô bem pesado, ó. Pode ser até que eu consiga passar nesse movimento. Então, vocês têm que aprender a flutuar em cima do oponente. Mas a ideia é ele vai desistir do gancho e vai ceder a meia guarda pra vocês. Olha aí que beleza. Então, agora, partindo dessa posição, que é a conclusão da segunda raspagem, eu vou abraçar a cabeça dele, fazer uma pegada aqui, ó, embaixo da axila, puxar o Marcelo pra cima de mim e colocar a minha testa aqui, ó. Testa no chão. Junto com a mão no chão. E a mão é sempre ligada na esgrima. Não deixa ele esgrimar pra ele não ficar confortável. Então, deixa ele fazer isso. Sempre aqui, ó. Esgrima aí. Ó, fica difícil ele esgrimar. Não tem espaço. Agora eu vou começar a botar a minha testa no chão. Essa minha mão agora vai sair pra empurrar a perna dele. Empurra a perna dele pra baixo. Coloca o seu joelho no chão. Certo? E aqui, ó, amassando ele sem pressa. Sempre deixando ele fadigado, deixando ele desgastado. Dá uma barrigada aí, mas só, ó. Deixa ele, ó, mão no chão. Mão no chão. Ele vai ficar me empurrando. Quando você tiver uma pressão boa aqui, quando você vê que a oportunidade apareceu, mão no chão pra ter o apoio. Tira a sua perna lá, ó. Use uma perna pra ajudar. Ou você pode ir direto pra montada, marcando sete pontos, sempre com o seu pé nessa posição, pé morto, né? Não é o dedo vivo. ou daqui você pode tirar a perna e jogar pro outro lado pra você já imobilizar o seu adversário aqui nos 100 quilos. Certo? Então, são posições que você não vai se expor muito, né? Vocês viram que eu tava de joelho no chão, eu não precisei ficar em pé, deixar ele fazer dela rir, essas guardas mais difíceis, porque às vezes quando você tá com uma pessoa mais flexível, mais nova ali, ele vai embolar e não vai ser difícil. Então, essas duas são simples e que vão funcionar aí pra você que tem mais de 40 anos. Beleza? Então, galera, espero que esse vídeo tenha sido útil. Assiste várias e várias vezes essas técnicas, tenta colocar em prática na academia o mais rápido possível. Se quiser, volta pra rever alguma coisa, rever algum detalhe, comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, se foi útil pra você, me fala aqui. Esse feedback de vocês é importante, certo? E espero ter ajudado aí de alguma forma vocês melhorarem o jiu-jitsu de vocês. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Fechou? Tamo junto, até a próxima aula. Osso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho